Joystar Beats Tu tens o lindo smile que me inspirar Teu carácter é excepcional, me cativar E eu quero definhar, contigo amor Quero realizar meus sonhos, contigo amor Eu não ligo não, no que falam Por aí, pois, ninguém sabe Donde viemos, oh O que passamos, oh amor Deixa eles falarem, baby, eu escolhi a ti Ia ia, ia ia, ia ia Eu sou rodo por ti Ia ia, ia ia, ia Eu sou rodo por ti Ia ia, ia ia Eu sou rodo por ti Ia ia, ia ia Eu sou rodo por ti Queria poder escrever no céu O que sinto por ti Para o mundo poder ver e quero Sou louco por ti E eu quero definhar, contigo amor Quero realizar meus sonhos, contigo amor Eu não ligo não, no que falam Por aí, pois, ninguém sabe Donde viemos, oh O que passamos, oh amor Deixa eles falarem, baby, eu escolhi a ti Ia ia, 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 ia Eu sou rodo por ti Ia ia, ia, ia Eu sou rodo por ti Ia ia, ia, ia Eu sou rodo por ti Ia ia, ia, ia Eu sou rodo por ti Ia 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 ia, ia Eu sou rodo por ti E aí, e aí, e aí, e aí Sou só a turma de mim